A CIDADE NO BRASIL 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 e coisa vai ter que ser sauleu perdi um braço quando zero o braço fica ruim de mirar você não vai precisar tomar analgésico eu creio olha as arminha dele caramba tá vindo mais tô vindo matei mais um porra está muito matado será que é tudo lei e eu não sei e o nome do cara que eu matei era o perro o berco sei lá mas mais um e carregamos pente aqui e aí foi tudo mesmo isso aí tem que vazar eu vou tá cheio de escreve aqui e aí 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 Tô no andar de cima aqui desse lugar Encontrou Opa, acho que achei Não, apareceu lá embaixo Achei Depois vai ir comigo Esse cara tá cheio de escape aqui Ixi E aí Pra onde que sai aqui? É pra cá né? Não sei Acho que tá vindo esse Kevin E aí Já mexeu Nossa, tô lascado Ficou Que tal? Ficou Ficou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.